Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Laura Fernandes e hoje eu estou muito feliz porque a gente estreia um novo quadro aqui no canal do Salom, o Alô Comunidade. A gente vai falar com pessoas que estão na periferia do país inteiro, pessoas que se mobilizam, que fazem e acontecem, que não medem esforços para mudar a realidade daquele lugar. Vamos conversar com quem faz na prática o sentido da comunidade se tornar real. E a nossa primeira convidada é incrível. Ela é do Parque União, na Maré, aqui no Rio de Janeiro. Faz parte do Redes da Maré. E a Pamela Carvalho. Oi, Pamela! Olá, Laura! Olá para todo mundo. Muito obrigada! Obrigada a você por topar participar daqui. É muito importante a gente conversar e trocar essa experiência. Eu estou muito feliz. Pamela, primeiro de tudo, você é melhor que ninguém. Queria que você contasse um pouquinho e apresentasse para as pessoas que não conhecem, como eu, a Maré. Conta pra gente! Conto, com certeza! Isso é uma coisa super legal, né? Quando a gente tem oportunidade de contar sobre os nossos territórios, falar como funciona. A Maré é um conjunto de 16 favelas, então é muito grande, né? A gente tem cerca de 140 mil moradores. Então, as dimensões geográficas... Muita gente! As dimensões geográficas, populacionais da Maré, fazem com que ela seja maior do que vários municípios do Rio. Então, realmente, é um lugar muito grande. Às vezes, a gente falando de favelas, periferias, a gente pensa muito em morros, né? A Maré é um conjunto de favelas plano. A gente só tem um morro, que é o Morro do Timbal. Inclusive, é uma das favelas mais antigas, que a gente tem na Maré favelas mais antigas e favelas que são mais recentes. Você trabalha na Rede da Maré. Eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu. E vamos falar um pouco sobre essa rede, que é tão importante para o complexo, né? A Rede surge aqui na Maré há mais de 20 anos. E o primeiro projeto, a Rede nasce como um pré-vestibular. O acesso à educação, e aí não fala Maré, nem várias outras favelas. O acesso à educação, e principalmente ao ensino superior, à universidade, era muito dificultado. Então, a Rede da Maré, ela inicialmente surge como pré-vestibular para facilitar o acesso de estudantes do conjunto de favelas da Maré ao ensino superior. Só que, infelizmente, o tempo vai passando e a gente vai percebendo que a educação não é o único direito que a gente não tem garantido aqui. Então, a Rede não consegue ficar só na disputa para conseguir que a gente tenha acesso à educação. E aí, ela tem que se expandir. Então, hoje a gente se estrutura a partir de quatro eixos que, na verdade, são direitos que a gente, com o nosso trabalho, luta para que a gente tenha aqui na Maré. Então, a gente tem um eixo, né, que é um direito à educação, que é esse mais antigo e que é estruturante da Rede da Maré. O outro que agora, inclusive, infelizmente, tem sido muito importante e muito falado, é a segurança pública e o acesso à justiça. O outro eixo, que é um direito também, é o que eu estou mais ligada, né, que é um nome grande, que é arte, cultura, memórias e identidades, que é uma questão legal também, porque muitas vezes a gente pensa nos estereótipos de favelas, as pessoas acham que não tem uma produção cultural, né, nas favelas. Não tem uma produção artística, mas a gente faz esse trabalho e a gente luta para que esse trabalho seja reconhecido. E um outro eixo, que é também um outro direito, é o desenvolvimento territorial. E aí tem a ver, a gente, por exemplo, vou falar rapidinho de dois espaços que têm a ver com esse eixo do desenvolvimento territorial. Um deles é o espaço normal, que é um espaço de referência em redução de danos para populações em uso abusivo de álcool e drogas e em situação de rua. E um outro espaço, também do eixo de desenvolvimento territorial, que se chama Casa das Mulheres, porque é uma coisa legal também, a Rede da Maré é uma instituição, é onde as cabeças, sua grande maioria, são mulheres. Pensando esses eixos, coordenando um pouco esses eixos, são quatro, né, coordenadoras, e quatro, as quatro são mulheres, né. É muito incrível todo esse movimento, que a união de pessoas que moram, eu digo comunidade em geral, união de uma comunidade pode fazer, como é importante a gente se unir e entender os nossos direitos e batalhar pelos nossos direitos, já que as pessoas que realmente deveriam fazer, não fazem. É muito bonito e é muito sensível o que a Rede promove para a comunidade. Eu queria muito saber um pouco mais do seu papel na Rede da Maré. Você já falou um pouquinho, mas vamos se aprofundar mais um pouquinho? Com certeza. Eu vim parar na Rede da Maré, e isso é legal também. O primeiro trabalho que eu fiz foi ser educadora em uma exposição da Conceição Evaristo. E que é legal, né, que a gente também tenta sempre conectar narrativas a partir da potência. Então eu recebia vários grupos de escolas, em sua grande parte aqui da Maré, e fazia visitas com esses grupos na exposição da Conceição Evaristo. Relacionando um pouco a história dela como escritora negra, oriunda também de uma favela, né, filha e neta de mulheres que foram lavadeiras, com um pouco da história da Maré. E aí esse foi meu primeiro trabalho na Rede, ligado à arte e cultura. Depois passei pela Lona da Maré, que é um espaço da Prefeitura gerido pela Rede. E é legal dizer que a gente tem uma lona cultural dentro do conjunto de favelas. Exatamente, Lona Cultural Herbert de Viana. E ela é bem dentro do conjunto de favelas mesmo, e isso é muito legal. E aí a gente tem um espaço que é o Centro de Arte da Maré, que está sendo de alguma forma a base da campanha Maré de Snow ao Coronavírus, a base fixa. A Lona Herbert de Viana faz parte desse eixo também. A gente tem vários projetos, como Maré a Céu Aberto, que tem o trabalho de azulejaria, de fazer um museu a céu aberto no conjunto de favelas da Maré. Com a minha chará é Laura, né? Laura, Laura Taves, exatamente. E aí é isso, eu sou uma das responsáveis por esse eixo, né, essa linha de trabalho, que pensa a produção artística, cultural, e pensa muito também a importância da gente falar da memória da Maré. E da gente criar narrativas, né, pela gente mesmo. Porque se a gente não contar a nossa própria história, outras pessoas contam e às vezes, inclusive, apagam a gente da nossa própria história. Uma coisa muito legal da rede que eu estava lendo no site, eu não sei qual é a palavra exatamente, mas eu não sei se é catalogar, mas vocês têm as informações de muitos moradores da favela. E isso facilitou muito na ajuda a combater o coronavírus. Mas eu queria saber como é que está a rede da Maré, como está a Maré diante do coronavírus? Como está o número de casos de contaminação, como está a prevenção aí na Maré? E o que a rede da Maré está fazendo para poder ajudar os moradores? Uma coisa que é importante falar com relação à questão do coronavírus na Maré, é que antes da gente ter o primeiro caso, isso demorou alguns dias para ter o primeiro caso confirmado aqui na Maré. Mas antes da gente ter a confirmação de algum caso, a gente já estava sofrendo muito financeiramente, economicamente. Você falou um pouco disso, né? Em várias favelas aqui do Rio, a gente tem pessoas que trabalham no mercado informal, que trabalham como diaristas, né? Sem carteira assinada, né? Sem carteira assinada. Então, várias dessas pessoas perderam os seus espaços de trabalho, as suas possibilidades de trabalhar. Então, antes mesmo do vírus em si chegar diretamente, a gente sentiu esses impactos econômicos, financeiros, e que insergiram em uma população que já é vulnerabilizada. Então, a primeira ação que a gente começou a desenvolver na campanha foi a arrecadação de itens, alimentos, itens de limpeza, de higiene e doações também em dinheiro, para que a gente comprasse cestas básicas, porque a gente tem a questão direta do coronavírus, dos casos e dos óbitos, e que a gente já teve vários casos e vários óbitos aqui na Maré. É claro que isso a gente tem que fazer esse, né? Colocar essas medidas porque a Maré é muito grande, né? Então, ela tem vários casos também, porque ela tem muita gente. Mas a gente está com vários casos, vários óbitos, infelizmente. A Redes tem tentado atender várias famílias também que tiveram pessoas contaminadas com Covid-19, né? E aí, atender de alguma forma com as nossas parcerias que a gente tem com os trabalhadores da saúde e dentro da campanha também, com as cestas básicas, com os kits de higiene. E aí, essas são algumas das frentes da campanha, né? A distribuição das cestas básicas e dos kits de higiene. A outra frente, que é justamente essa que você falou, que é a distribuição de cerca de 300 quentinhas, 300 refeições diárias para populações em situação de rua. E aí, quem faz essas quentinhas? São mulheres moradoras da Maré, que fazem parte da Casa das Mulheres, que é um dos espaços da Redes e que estão recebendo justamente uma renda para fazer essas refeições. E tem um outro grupo de mulheres que também está recebendo uma remuneração para fazer máscaras que a gente está distribuindo pelas favelas aqui da Maré e distribuindo álcool em gel também. Uma outra frente dentro da campanha é justamente a comunicação, que além do site, a gente tem várias outras frentes de comunicação, com cartazes, carros de som. Nas redes sociais também a gente faz várias artes, né? Para poder mandar nos grupos de WhatsApp também. Então a gente tem uma outra frente de trabalho, que é contribuir para a geração de renda de artistas, produtores e comunicadores da Maré. E aí a gente está com uma chamada pública aberta, uma chamada interna para alunos da escola de dança, que a gente tem uma escola de dança aqui, né? A Escola Livre de Dança da Maré, que acontece no Centro de Artes. A gente está com um projeto também, uma chamada para moradores e moradoras fazerem fotos do que vem nas suas janelas. E a gente está dando premiações também para essas fotos. Enfim, a gente está inventando uma série de frentes, né? Correndo atrás de captação para fortalecer artistas, produtores, músicos aqui da Maré. Então essa é uma outra frente também da campanha. E só para fechar, que tem a ver com o que você falou de comunicação também, que é uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não pensam quando a gente fala em favela. E é uma outra questão que o coronavírus esgarçou. A gente tem falado muito isso, né? Que a gente tem um mundo que é muito desigual, que várias pessoas conseguiam fingir que não estavam vendo essa desigualdade, mas o coronavírus de alguma forma escancarou essas desigualdades. E é a questão do acesso a meios de comunicação, à internet. E aí isso, infelizmente, acaba aprofundando essas desigualdades, principalmente no campo da educação, né? Porque com as coisas da educação à distância, vários dos nossos estudantes estão funcionando muito porque não têm as ferramentas ideais para poder acessar as informações que a gente está fazendo agora de forma muito remota. Então é mais uma coisa que é importante a gente compartilhar, né? Que os acessos, infelizmente, não são iguais para todo mundo. E a gente tem tentado fazer com que as informações cheguem em todo mundo da forma mais acessível possível, né? E, Flamela, a gente já falou sobre uma maneira da sociedade, das pessoas ajudarem a Rede da Maré e o Complexo da Maré, que entra no site. A gente também está deixando aqui na descrição do vídeo os dados bancários, mas tem alguma outra forma que a gente possa ajudar o Complexo da Maré e a Rede da Maré? Tem várias. Essas que você falou são maravilhosas, que já ajudam muito a gente nesse momento especificamente, né? Quem puder doar, quem puder compartilhar também. Mas duas coisas que são muito importantes para a gente é o nosso trabalho contínuo. Então, pedir para quem puder, pessoas físicas, empresas que puder acompanhar a gente, acompanhar o nosso trabalho, mesmo depois da pandemia, é muito importante ajudar a gente a visibilizar o que a gente faz. É muito importante. Então, quem estiver assistindo e puder, chega junto, mandar um e-mail para a gente, mandar uma mensagem para a gente, de como pode fazer com que a nossa voz reverbere ainda mais. Isso é muito legal. E aí, para a sociedade, de maneira geral, independente de coronavírus, independente de quem pode doar ou não. Escutar. Isso é uma coisa que ajuda muito. Ter sensibilidade e uma escuta aberta com populações de favelas, com populações negras. Isso é muito importante. Porque a gente vive um processo sistemático, histórico, de não escuta. E a gente está percebendo que, nesse momento de pandemia, são essas populações de favela, populações negras, que estão propondo metodologias que é o que realmente está ajudando. A galera que está precisando, a galera que está em situação de vulnerabilidade, não é a galera que está lá em cima, né? É a gente que está aqui, que infelizmente é super marginalizado, que está propondo, de alguma forma, soluções para esse momento tão caótico que a gente está vivendo. Nos escutem. Parece que não, mas isso ajuda muito, né? Então, para quem puder, tiver condições de doar, para a gente na campanha, com os dados que estão aqui, ajuda muito. A gente sempre precisa de patrocínio, de financiadores, de apoiadores. Então, ao longo do tempo, quem tiver interesse também em apoiar os nossos projetos da rede, ligados à arte, à segurança pública, à educação, ao desenvolvimento territorial, é maravilhoso. E aí, falando não só enquanto redes, ou enquanto moradora da Maré, falando enquanto mulher negra e favelada. Escutem a gente. Quando você pensa no lugar que você nasceu, que você cresceu, e que você vive até hoje, qual é o sentimento que chega até você? A casa onde eu morava, lá no Morro do Juramento, chamavam de Casa do Drácula, porque era uma casa muito pequenininha, muito escura. E aí, hoje em dia, eu moro numa outra favela, que é o Parque União, no conjunto de favelas da Maré. E eu consegui ter uma perspectiva de mundo e de vida que começa na favela e que eu espero que termine na favela também. Porque é a partir desse lugar que vem a potência do meu trabalho, vem a potência do que eu acredito. A minha família sempre acreditou muito na educação como possibilidade de transformação. Então, quando eu olho para esses lugares, para o lugar onde eu nasci, para o lugar onde eu vivo, o que me vem na mente é a potência. E que existe uma possibilidade da gente ter uma ascensão social, da gente ter espaços de fala sem descredibilizar o lugar de onde a gente veio. Então, eu queria muito agradecer, muito agradecer por você ter sido generosa e ter compartilhado tudo isso com a gente. Também, muito obrigada, Salon Line, por essa oportunidade de conhecer a Pâmela, de ouvir a Pâmela e de vocês terem aberto um canal muito importante. Só te agradecer, Laura, agradecer também a toda a equipe da Salon Line e a Salon Line como instituição, como empresa também. Porque é muito importante a gente ter empresas que acreditem no nosso trabalho, que investam na gente e que acreditem nessa possibilidade de transformação. Como você falou, o cabelo, ele é um caminho para uma transformação. E muito bom quando a gente consegue falar disso por um lugar do carinho, do afeto, da generosidade também. E agradecer. Quem puder acompanhar a gente, acompanhar as redes, da Redes da Maré, como a Laura falou, nesse momento de pandemia e nos outros momentos, porque o nosso trabalho tem mais de 20 anos e a gente quer que ele continue por mais anos e anos ainda. Quem puder compartilhar quem puder curtir o vídeo, acompanhar o nosso trabalho é sempre bom. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, gente. Beijo. Obrigada a você. E para mais informações sobre as redes da Maré, vocês podem entrar no site, acompanhar em todas as redes sociais. Também acompanhem a Salon Line, acompanhem esse novo quadro maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E muito obrigada. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau. Salon Line.